Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Aqui quem fala é o Milton Leite, ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo e que será o nosso comentarista nesta partida, não é mesmo, Pauletti? Eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa, mas quem sabe mesmo é quem joga, quem não sabe fala como eu, quem sabe faz, como você Milton Leite e os caras que vão para o jogo agora. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí